O ano realizou hoje três das nove sessões de graduação, que deverá realizar até sexta-feira, graduando 616 estudantes. As sessões foram repartidas em cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, sendo que em cada uma delas graduam cerca de 70 estudantes. O ano é de muitas incertezas devido à pandemia, mas os sonhos de Sheila, esses são imunes ao novo coronavírus. Este sonho não partiu de ontem, vem desde criança. Eu sempre quis ingressar para o ensino superior e fazer o curso de licenciatura e é um sonho realizado. Um sonho realizado porque Sheila viu na pandemia uma oportunidade. Uma oportunidade para trabalhar mais, uma vez que a principal recomendação foi de ficar em casa. Então eu fiquei em casa a fazer o trabalho. Elio Munguambem também ficou em casa, mas não a fazer trabalho de culminação de curso, porque esse ele concluiu em 2019. Agora apenas estava à espera da graduação no curso de língua de sinais, mas surge então um novo desafio. O importante agora é lutar para o emprego. Sheila e Elio Munguambem fazem parte de um grupo de 616 estudantes, graduados este ano pela Universidade Eduardo Mondlane, num modelo diferente. Com um pau apontam-se os diplomas e os agora graduados pessoalmente pegam e exibem o que simboliza a sua vitória. Um procedimento novo para cerimônias de graduação na UAM. O objetivo é evitar o contágio pelo novo coronavírus. Para isso, os 616 graduados estão divididos em nove grupos, sendo que as cerimônias de graduação serão feitas em quatro dias, entre 1 e 4 de dezembro corrente. São três no primeiro dia, duas no segundo, três no terceiro e uma no quarto dia. Gostaríamos que utilizassem as capacidades de inovação e criatividade para difundirem os mais nobres valores acadêmicos, que aqui aprenderam, sem deixar de lado o patriotismo, a cultura de unidade nacional, da paz, solidariedade e justiça social. Dos 616 a serem graduados até sexta-feira, 565 são licenciados, 49 mestres e dois doutores, dos quais 350 do sexo feminino e 266 masculino, provenientes das três regiões do país e outros de diversos países de África, América e Ásia.